ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Moradores colocam barricadas na comunidade do Sabão, em Niterói. Mais um homem é preso acusado de participar do tráfico de drogas no Jardim Catarina. O Serviço de Inteligência do 7º Batalhão apreende cinco pessoas em São Gonçalo. Passaponte Notícias está começando agora. Em breve, a Praia de Icaraí terá uma rampa do calçadão até o mar, para que cadeirantes possam ter acesso a todo o local e desfrutar da área de lazer. A iniciativa faz parte do projeto Praia Sem Barreiras, da Prefeitura de Niterói, que tem como objetivo promover o direito ao lazer para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além da rampa, haverá também uma esteira removível e cadeiras anfíbias, com a ajuda de um profissional treinado. O projeto piloto será na Praia de Icaraí, mas a Prefeitura pretende levar a ideia a outras praias da cidade. E por falar em portadores de necessidades especiais, o Tribunal Superior Eleitoral aumentou o número de sessões eleitorais para deficientes em todo o país. Veja só. Segundo o dado divulgado pelo TSE, o número de sessões eleitorais adaptadas para pessoas com deficiência aumentou cerca de 80% em relação ao ano de 2010. Nesse ano serão oferecidas quase 18 mil sessões, para atender mais de 169 mil eleitores nas eleições de outubro. E haverá, em média, 4,6 eleitores com deficiência por sessão. Em 2014, o tipo de deficiência mais informada pelos eleitores foi a de locomoção, seguida de visual. No estado do Rio ainda existe o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, que conta com a retirada de obstáculos nas sessões eleitorais e ainda dá treinamento para os mesários receberem esses deficientes. Felipe Lima, para o Passaponte Notícias. A estação de tratamento de esgotos de Icaraí, em Niterói, não vai mais receber o chorume do aterro sanitário de Seropédica, no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada durante uma reunião entre a Prefeitura e o Instituto Estadual de Ambiente, o INEA. Os rejeitos, a partir de agora, serão encaminhados a uma unidade de tratamento secundário no Rio de Janeiro. Além dessa decisão, o encontro ainda rendeu outras parcerias entre o município e o estado, como o acordo de gestão do Parque da Serra da Tiririca e do Parque Darcy Ribeiro. E ainda com referência às eleições desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de divulgar que aumentou o número de pessoas que vai votar. E cresceu também a parcela de eleitores que mora fora do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o eleitorado brasileiro cresceu cerca de 5% nos últimos quatro anos. Em contrapartida, nesse ano de 2014, teremos menos jovens votantes. Os eleitores residentes no exterior somam 0,25% dos votantes do total do país. Esses eleitores estão em 118 países, quase a metade nos Estados Unidos. Para o presidente do TSE, o crescimento de pessoas que votam fora do país cresceu devido à maior divulgação e abertura de consulados brasileiros. O TSE também divulga que São Paulo é o maior município com votantes no país e que as mulheres continuam somando a maior parcela de eleitores aptos a votar. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. Em instantes, você vai acompanhar a operação da Polícia Militar para retirar barricadas colocadas por moradores na favela do Sabão. Eu volto depois no intervalo. Fica por aí, hein? Fica por aí, hein? Fica por aí, hein? Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Policiais do 12º Batalhão em Niterói realizaram na manhã desta segunda-feira uma operação para retirada de barricadas na entrada da comunidade do Sabão, no centro O repórter Jonathan Freire conta os detalhes Os policiais começaram a incursão logo no início da manhã Entulho e resto de imóveis bloqueavam um dos acessos à comunidade Nós fomos acionados pela parte da manhã pela nossa central dando conta de denúncias de barricadas sendo colocadas pelo tráfico na comunidade do Sabão Procedemos até o local e foi constatado que havia uma festa junina na comunidade e as citadas barricadas foram postas por moradores para que os carros não entrassem em alta velocidade e não viessem a atropelar ninguém aqui dentro Após liberarem a rua os policiais ainda perseguiram um suspeito que fugiu pulando por quintais de moradores E agora passando um pouquinho de nove horas da manhã estamos dentro da comunidade do Sabão aqui no centro de Niterói junto com os policiais do 12º Batalhão Nesse momento os policiais encontraram uma casa abandonada que seria um ponto para embalar drogas para comercialização A gente vai entrar aqui e mostrar um pouquinho A casa tem muito lixo e como vocês podem ver tem uma churrasqueira improvisada onde possivelmente eles faziam suas refeições muita garrafa de bebida aqui dentro da casa um odor muito forte a gente pode encontrar aqui quentinhos tem um banheiro aqui o local realmente era utilizado como um ponto como um QG do tráfico um ambiente fechado muitas fezes humanas Muitas pichações com nomes de criminosos já mortos e siglas de facções criminosas eram visíveis nos muros da comunidade não houve confronto e nem presos na operação Segundo os policiais mesmo que as barricadas não tenham sido feitas pelo tráfico o patrulhamento no entorno da comunidade do Sabão será reforçado Um homem de 24 anos foi preso acusado de estuprar duas adolescentes uma de 19 e outra de 17 anos na madrugada do último domingo em Itaipuaçu, Maricá Ele foi reconhecido pelas vítimas ao dar entrada no Hospital Municipal Cunde Modesto Leal após ser socorrido pelo corpo de bombeiros O acusado justificou que havia sido roubado e que os bandidos levaram roupas e documentos O homem foi encontrado nu próximo a um posto de gasolina encaminhado ao hospital onde foi reconhecido pelas vítimas que buscaram atendimento logo após terem sofrido a violência sexual O caso foi registrado na 82DP no centro da cidade E mais um homem foi preso suspeito de pertencer ao tráfico de drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo O repórter Jonathan Freire conta os detalhes O homem identificado como Lourenço Carlos Costa Jr. foi preso em flagrante na manhã desde domingo no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo Segundo os policiais, o suspeito foi abordado e com ele foi encontrado uma pistola 134 cápsulas com cocaína e uma pequena quantidade de maconha A prisão faz parte de uma série de operações que o 7º Batalhão tem feito no bairro na tentativa de localizar o traficante Schumacher apontado como chefe do tráfico do bairro Jardim Catarina Jonathan Freire, para o Passaponte Notícias No último fim de semana o PROCON realizou a quarta ação da Operação Balada Legal que fiscaliza boates Dessa vez, os fiscais visitaram quatro estabelecimentos em Niterói e Maricá Um deles, a boate Woxi Pub, em Icaraí já havia sido interditada antes e foi autorizada a reabrir As outras três apresentavam irregularidades foram autuadas e serão multadas Na boate Maria do Céu, em Maricá não havia cartazes educativos sobre o uso de drogas nem sobre a proibição do porte de arma Se a boate não cumprir a exigência no prazo determinado será interditada O Bar do Meio, em Piratininga ampliou a lotação mas não tem o certificado do Corpo de Bombeiros O saldo geral do fim de semana foi de 11 boates autuadas em toda a região metropolitana do Estado do Rio No próximo bloco você acompanha mais uma apreensão realizada pelo Serviço de Inteligência do Batalhão de São Gonçalo Já, já Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania O prefeito de São Gonçalo Neilton Moulin publicou no Diário Oficial o processo público para legalização especial dos profissionais que trabalham no serviço de transporte complementar O valor da tarifa será de R$ 1,50 e os veículos vão percorrer linhas alternativas as dos ônibus da cidade O cadastramento começou a ser feito nesta segunda-feira no prédio anexo da Prefeitura em Alcântara Ao todo serão disponibilizadas 400 autorizações provisórias Nos finais de semana e feriados será cobrado o valor do transporte convencional de R$ 2,80 A segunda-feira amanheceu com sol forte e calor em toda a região Vamos à previsão do serviço de meteorologia A segunda-feira A segunda-feira O Serviço de Inteligência do 7º Batalhão em São Gonçalo apreende quatro pessoas ligadas ao tráfico da favela da Central e uma com um revólver. Thaís Ribeiro tem as informações para a gente. Thaís. Na primeira semana, sob o novo comando, policiais do Serviço de Inteligência do Batalhão de São Gonçalo apreenderam cinco pessoas na favela da Central, em Vila 3. Segundo os policiais, eles foram verificar uma denúncia envolvendo tráfico de drogas da localidade. Ao chegarem na rua Joaquim Laranjeiras, encontraram Tiago Pérez Ávila, de 22 anos, Vinícius Reis de Mota, de 23 anos e o menor, de 17 anos. No momento da abordagem, Juan Tavares Fonseca, de 24 anos, chegou em uma motocicleta com uma carga de drogas. Todos foram apreendidos e encaminhados à delegacia. De acordo com os policiais do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão, Tiago e Vinícius faziam parte da liderança do tráfico. Já Juan trabalhava, segundo eles, como uma espécie de mula. Seria ele o responsável por trazer a droga da comunidade do Anaia, no jockey, para a favela da Central. O adolescente de 17 anos levou a polícia até uma residência onde um outro menor, de 16 anos, foi encontrado com um revólver calibre .38 carregado. Além da arma, foi apreendido no local duas placas de veículos que, segundo os policiais, eram produtos de roubo. Os adolescentes confessaram usar a arma para realizar roubos pela região. Na ação, 380 trouxinhas de maconha, 15 cápsulas de cocaína, 3 radiotransmissores e 3 celulares foram apreendidos. Duas motos modelo Honda CG de cor preta foram recuperadas. O registro de toda a operação dos policiais do 7º Batalhão foi realizado na 74DP, em Alcântara. O Jornal São Gonçalo destaca na primeira página desta terça-feira. Homem é acusado de manter ex-mulher e filha em cárcere privado. Suspeito é morto após confronto em Monjolos. PM prende cinco acusados de tráfico e roubo. O Passaponte Notícias vai se despedindo por aqui. Uma ótima semana e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ponte Canal 32, uma emissora da Fundação Universo.